Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet. Tá toda bonita, tá toda elegante. Tá ali montando... É um apartamento que a senhora tá montando, né? É. Olha aí, gente. Os legos. Aqui os legos da Dona Anaí. Ela montou ali uma carreta. É uma carreta isso, é? É. É uma carreta? Olha aqui. Estou fazendo ainda. Então, ocupa o tempo. Agora é um pouco de cada. Livro... Que verde é esse? Verde cana. O que você viu que eu falei? Que verde é esse? Isso aí não é verde. Que coisa? Não sei. Estou perguntando em você. Isso aí não é verde? Eu não sei que coisa é essa. Rosa. Ih, é? Rosa encarnada. Eu pensei que era vermelho. Mas vermelho é aqui, sua burra. Não é, Maria? Aqui o rosa apareceu, que era vermelho. Não. Tem uma diferença da cor. Olha aqui, ó. Ah, é mesmo. É que eu tava errada. Hum, tá certo? Eu mostrei que eu vou te aprender. Uhum. Então, gente, televisão, livro, quebra-cabeça, né? Estamos aí na luta. Deixa eu ver outra cor. Pega outra cor aí pra mim ver se eu acerto. Esse você já falou. Esse eu já. Esse eu acertei de primeiro. Esse é verde cana. É. Ah, é outra cor. Que é pra eu acertar. Essa. Uxi. Azul marinho. Ah, é azul marinho. Não é não? Ou é azul céu? Duas vezes não vale. Não. Duas vezes não. Tem que pegar outra cor. Cinza. Cinza. Essa cor é cinza. E essa cor é cinza. Essa cor é cinza. Oxi. Vamos pegar uma tosta? Eu pego. Eu pergunto a qualquer pessoa que é cinza. Esse aqui é verde e cinza. Ó a dona Duquina falando, ó. Adriana, essa cor aí é cinza. Ó aí. Outra burra. Agora você. É verde cana a sua cavala. Ah, meu irmão. Aqui, ó. É um verde. É ou não é? Parece que é cinza. É cinza? Ah, parece que é cinza. Eu tenho nem uma porra de um cinza aqui pra mostrar pra vocês. Pega outra. Outra cor. Que é pra eu ver. E essa? Lilázinho claro. Hã? Lilázinho claro. Lilá. Liláes essa cor? É. Liláes clarinho. Liláes? Sim. Você repete que é liláes? É. Eu aprendi liláes na escola. Liláes clarinho. Eu acho que é liláes clarinho. A gente até aposta se a senhora quiser. A senhora acha que é a que cor? Não importa. Se eu disser que você aprende. Então pronto. Então é liláes. Liláes, claro. Olha sua burra. Quer ver o que é liláes? Deixa eu mostrar aqui pra tu aprender. Não tem nenhuma porra de liláes. Não tem o quê? Um diabo que é liláes. Ai, Jesus Cristo. E essa aqui é o quê? Essa aí é um preto escuro. Preto escuro? Sim, preto escuro. Mas tu é burra mesmo. Não dou pra professora. Porque eu sentava isso na tua casa e tu ia voar lá. Ah, Lilá, o que cor é essa? O que é essa cor preta? A professora não pode sentar as coisas na cara do aluno, não. Então quando o aluno é burro, ignorante, o que é essa? Mas a professora tem que ter paciência pra ensinar quando o aluno não sabe. Isso aí eu já falei. Não, não sabe não. Hã? É um preto escuro. Isso aqui? Hã? É um preto escuro. É um preto escuro. É um preto escuro. É um preto escuro. Mas a senhora fala que não é? Eu vou fazer o quê? E que cor é então? Você não aprendeu. Então pronto, é preto escuro. Qualquer criança se me perguntar se eu tinha aqui conhece, eu ia falar preto escuro. Não tem nenhuma porra aqui preta pra eu mostrar aí a gente aqui. E essa? Ô mãe, essa é a mais fácil. Essa é laranja. Essa é o quê? Laranja. A cor laranja. Laranja é esse sabor? É, é. Laranja. Aí tem pra laranja. Você tem certeza? Absoluta. Vamos apostar? Aposto com a senhora. Aposto 50 reais? Só 50. Tá apostado então. Quando chegar uma pessoa aqui, a gente vai perguntar. É laranja. Isso é amarelo. Pode passar logo pra casa do dinheiro. Ah, é mesmo. Tá parecendo que é amarelo mesmo. Agora que eu vi direito. Agora, olha aí. É assim, é? É. E essa cor aqui, sua burra? Que cor é? Ô mãe, essa é a mais fácil que tem. Essa é branco. Uma cor branca isso aí. Mas é uma cavala mesmo. Ô, eu não me dê como professora não. Porque eu arrebento a cara dela toda que tem em casa. Que cor é essa? Branco. Qualquer pessoa que a senhora perguntar, mãe, vai falar que é branco. Ei! É porque não tá passando ninguém agora. É meio dia. O povo tá almoçando. Panela no fogo, barrigo vazio. Pois é. Mas é branco. Oxe. A senhora fica disfarçando. Porque eu acerto tudo. Porque a senhora só quer ganhar. Que cor é essa? Branco. Rosa. É rosa. É rosa. Ah, é rosa pink. Não tem negócio de pink no meio, não. Não tem coisa de cavalo. Pique, 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 pique. Vai embora. Não é isso aqui, não. Isso aqui é uma outra coisa. Mas é boa. Ai, Jesus. Eu não dava com a professora não. Por que aí? Porque não dava. Eu queria agitar logo a cara dela. Oxe, tem que ter paciência com os alunos. Não. Hoje não pode as professoras brigarem com os alunos. Não vai presa, viu? Vai presa, não. Se eu for presa, ela vai também. Pois é. Vai presa. Porque como é que vai bater nos alunos? Os alunos estão na escola pra aprender. Aprender a ler. Aprender coisa boa. Aprender borragem. Não é. E essa foi aqui que eu conheço. Eu já falei. Eu já falei. Mas a senhora vai falar que não é. É violeta. Grande, os pai. Violeta. Isso aqui é o quê? Violeta. A cor. Aí vai dizer que tá errado também. Por que que a senhora só fala que o meu tá errado e o seu tá certo? Mas é porque eu sei. Eu sou professora. Sim, mas o meu também tá errado. Você é aluna. Violeta. Isso aqui é amarelo, sua cavala. Tem paciência que eu vou aprender também. Não, não aprende. É mais burro do que um cavalo. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. É licórdia. Desse jeito não tem aluno que aprende também. Com a professora bruta assim. Eu mato ele que bolo. Hum, 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 hum. E essa carrocinha aqui? Aí é roxo com cinza. É cavala, meu não dá pra aluna não. Não dá pra aluna de jeito nenhum. É roxo com cinza, mãe. É duas coisas. Aí é verde cana com verdinho céu. Aqui é vermelho, sua cavala. E aqui é amarelo. Calma, eu vou aprender. Não aprendi nada. Eu vou desprezar você da escola. Oxe, como é que uma professora vai pra uma sala de aula gritando assim com aluna, chamando de burra, de cavala? Porque é burra mesmo. A gente ensina, ensina. A gente pega paciência. Mas aqui também eu falo as cores certas e a senhora também fala que tá errado. Não, você não fala certo? E cadê o vermelho? Hã? O vermelho. Não tá certo não? Não. Olha ele aqui, sua burra, sua cavala. Olha aqui, ó. Hum, hum, tá certo. Eu pensei que as rodas eram pretas. Hã? As rodas. É vermelho, como diz você. Hum, pois é. E o resto? Como diz você, não. Porque quando eu aprendi na escola era vermelho. E essa aqui? Que cor é? Que cor? Fala aí. Que cor? Fala. Não, quem vai falar é você, a cor. Vermelha. Oxi. Fala, minha nossa senhora. Olha a diferença dessa vermelha pra essa. Ah, é mesmo. É roxinha essa. Roxo. É cavala mesmo. Eu não vou botar de joelho. Eu vou botar de joelho. Fala, é burra. Meu Deus. Ela faz com a senhora lindo. Jesus. Vai. Fala, eu acertei todas. Foi essa? Roxinha. Roxo. Que lindo. É roxo. Isso aqui é rosa. Rosa. Eu tenho um vestido rosa aí. Lindo. Parece ele. Hum, tá certo. Deixa eu ver. O que é mais velho? Vou acertar todas. E essa? Amarelinho claro. Hã? Amarelinho claro. É, Caio. Não quero mais não. Não quero mais não. A professora aguentar um cão desse na sala dela é mais burra do que ela. Meu Deus do céu. Amarelo claro. Qualquer pessoa vai falar que é amarelo. Eu amarelo aqui, burra. Cavala aqui, ó. Eu amarelo. E isso aqui, que coisa? Que cor? Não, tá perguntando você, burra. Cavala. Amarelinho claro. Olha, minha nossa senhora. Não tem jeito não. Vai, deixa eu ver direito. É verde e água. Verde? Verde e água. Essa cor é verde? É. Tenho certeza. Absoluta. Peraí, peraí. E essa? Azul claro. Essa é azul claro. E essa aqui é verde, sua cavala. Calma, mãe. O derrado. Meu Deus. Vou mandar embora. Não quero não. Gente. Que horror. Não quero não, aluno mais burro do que eu. Não tô acertando nenhuma, então, hoje? Não. Mericórdia. Peraí, peraí, peraí. É eu, hein? Deus me livra. Pois é, eu acho que eu acertei toda. A senhora que fica falando que eu errei. E eu não gosto de gente mentiosa. E eu não tô mentindo, não. Tô falando as cores. Uxi. Mais moço. Porra, não tem mais cor, não. Ô, minha nossa senhora, peraí, socorro. Socorro. Ô, dona Laí. Que coisa é essa? Cinza. Eu já falei dez vezes. É cinza, é cinza. É cinza não, sua burra. Aqui é verde. Calma, que eu vou responder direito. Eu vou aprender. Tô aprendendo com a senhora agora. Mas eu não falo errado? Pois é. Então tá bom. Tá certo. Que cor é essa? Cinza. Chegou a metade de cabeça. Essa cor é cinza? É. Tem certeza? Cinza. Cinza é metálico. Hã? Cinza é metálico. O que é metálico? Uma cor brilhante. O que é brilhante? Brilhante. Ele é um cinza que brilha. É metálico. Então pronto, já acertei. Peraí, uma luma, desce minha escola ou nada? E vamos que vamos, meu povo. Vamos na aula de cores com a vovó Nair. Uma ótima tarde pra todos vocês. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. E olha, não deixe o likezinho, hein? Faça seu comentário e deixe seu like. Beijo grande.